Olá família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância de ressignificar muitas coisas. A gente vai olhar, vamos refletir sobre a vida, porque muitas das vezes nós pensamos uma coisa, não é? Fruto das nossas experiências, fruto daquilo que nós às vezes aprendemos. E com a correria da vida nos deixamos levar, não paramos para ressignificar o conceito da vida. Então é isso que nós vamos refletir hoje aqui no canal. Um doutor que eu gosto muito, aprecio muito os seus conceitos, que ele diz assim, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas é aquele que não sabe aprender, reaprender e desaprender. Sim, manas, porque eu digo, eu gosto deste conceito, por quê? Porque eu olho para mim, para aquilo que são os meus conceitos. Quando eu decidi mudar o meu estilo de vida, muitas das pessoas que não sabem reaprender, e ficam assim me dizendo, Patrícia, cuidado, Patrícia, se pode te fazer mal, Patrícia, cuidado, pode te fazer magrecer, pode te fazer não sei o que é. Muitos dos comentários, que eu muitas das vezes também fiquei com medo, eu disse, meu Deus, será? 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 Muitas das vezes eu já parei, e só que graças a Deus eu tenho essa capacidade de falar comigo, de dizer, não, espera ali, isto é o certo, rapaz, então não posso ficar com medo. Digo isto por quê? Porque ali está o desaprender, né? Nós só sabemos aprender, nós só aprendemos que o quê? Que a alimentação saudável é de manhã, para matar bicho um pouco com leite, né? Um pão com a manteiga, um pão com presunto, né? Finúria, um pão com omblete, um pão com não sei o que, o almoço, é as lasanhas, não sei o que, é isso que nós aprendemos, que é a boa alimentação, né? E quando vem alguém em nossa casa, encontra uma lasanha, encontra um, qualquer comida assim, pensa, uau, essa pessoa se senhora, se alimenta um bem, é isso que nós aprendemos. Mas quando de facto nós nos despimos do nosso conhecimento, colocamos de parte, né? Colocamos assim ao lado e a gente para para olhar aquilo e para dizer, espera ali, será que de facto este é o certo, né? Porque nós temos que ter essa capacidade de às vezes pararmos e observamos assim, será que este é o certo? Será que esta alimentação que eu digo que é o certo, que eu me alimento, será que é alimentação saudável, né? Espera ali, será que essa forma que eu levo de ser dona de casa, estou sempre cansada, não consigo parar, conversar, não consigo parar para brincar com meus filhos, porque estou sempre cozinhar, o almoço tem que estar, sair na hora, né? Ficando o almoço, sair na hora, estamos sempre exaustas porque a casa toda tem que estar limpa, porque se vê uma visita e encontrar a casa suja, vamos falar, será que esta é a forma correta de viver, né? Por isso é que eu trouxe este vídeo aqui, que é para juntas refletirmos, porque eu sei que aqui tem muitas mães, muitas mulheres e tem-se dito que nós mulheres somos as geradoras de vida, nós é que geramos as vidas e de certa forma nós é que formamos a sociedade, né? Nós é que educamos os nossos filhos, né? Então se existe, quando se diz governos corruptos, né? Pessoas mal educadas, só as egoístas, é porque nós mulheres é que os fizemos, porque nós é que educamos. Então é hora, manas, de cada uma de nós pararmos um bocadinho. Sei que a vida às vezes é muito corrida, nós temos que acordar de manhã, preparar os filhos para ir para a escola, as outras para acordar muito cedo para ir trabalhar, mas é bom que às vezes nós paramos um bocadinho para ressignificarmos as coisas. Será que nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Será que não é mais importante eu de vez em quando deixar a casa um bocadinho suja e brincar com os meus filhos para que eles tenham uma vida psicológica boa, né? Uma vida emocional boa. Será que às vezes não é bom deixar a casa para ti, como eu que tenho o bebê, para ficar, para brincar com o bebê? Porque essa fase é uma fase que passa tão rápido que deixar às vezes a bebê ali, não brincarmos e arrumar a casa está sempre limpa, a visita que vem, a encontra sempre limpa. Mano, nós vamos refletir um bocadinho, vamos ressignificar a nossa vida. Quando eu digo ressignificar, o primeiro aspecto que eu trouxe aqui é de alimentação, mas não é só a alimentação que eu falo. Não é só sobre a alimentação que eu falo nesse vídeo. Eu quero que nós vejamos mesmo a vida como esse. Será o que é viver? A gente precisa ressignificar o primeiro. O que é viver? Muitas das vezes eu já parei e me fiz essa pergunta, espera ali, afinal, o que é viver? Será que viver é isso? Eu acordava exausta, porque eu tinha que acordar as minhas filhas, eu não queria trocar as minhas filhas de colégio, porque não quero, não podem sair do colégio, tem que estar sempre no mesmo colégio. Então, as miúdas vinham, eles buscam muito cedo, eu tinha que acordar 5 horas, preparava o pequeno almoço delas, antes delas acordarem o lanchinho, lhes acordava às 5h30, 6h e ponto, iam para a escola, e eu 12h e ponto, o almoço tinha que estar na mesa, porque as minhas filhas, quando viessem para a escola, tinha que encontrar o almoço. Então, eu me desdobrava, e como é que eu acabava? Cansada. Às vezes, nem conseguia brincar com as minhas filhas, e quando ia brincar, era aquele brincar que eu não me entregava, era aquele brincar, mas que a cara não ia querer soar, tem criança, tem que fazer. Mas chegou uma altura que eu tive que parar e ressignificar a minha vida. Sabe o que eu disse, Dimas? Que a casa espera, que a vida é muito mais do que essa correria, do que, tipo, este formato que a sociedade fez. A vida, tipo, deve ser personalizada para cada um. Se você lida com a vida assim, eu posso lidar diferente, estamos todos bem, está tudo. O importante é que sejamos todos felizes, é que trabalhamos no nosso emocional, é que tenhamos uma vida feliz. Isso é mais importante do que, tipo, ter algo estruturado por alguém, que isto estruturado só funciona mesmo com aquela família, ou com aquela pessoa, e não com uma outra família, ou com uma outra pessoa. Então, é a nossa reflexão de hoje. Eu vou com saudade das reflexões, mas temos mais vídeos de rotina, né? Decidita nesse vídeo aqui. Espero muito que vocês gostem. Já sabe, se gostou, não se esqueça de me ajudar com o seu like, tá bom? E não se esqueça de se instruir aqui, porque temos vídeos três vezes na semana, que são às terças, às quintas e aos sábados, tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Um beijo bem grande. Tchauzinho, até a próxima. Tchauzinho, até a próxima.